Alô CBF, tem que acabar com essa arbitragem, acaba tudo, zera tudo, manda todo mundo embora, comissão de arbitragem, arbitragem que agora é CBF, manda todo mundo embora, manda todo mundo, e começa do zero, pega a galera que está começando aí, as federações, e começa do zero, porque realmente a arbitragem brasileira está uma vergonha, uma vergonha, eu quero saber só se esses erros cometidos no jogo de ontem contra o Vitória, e no jogo de hoje contra o Sport, no jogo da Ponte Preta contra o Sport, na verdade, o jogo de ontem, os erros favoreceram ao Criciúma, e no jogo de hoje os erros favoreceram a equipe do Sport, eu quero saber se ninguém vai falar sobre isso, se não vai ter aí o áudio do VAR, porque na primeira divisão tem, na primeira divisão não, tem aquela repercussão toda, que coloca o áudio do VAR, o que estavam conversando ali, o que o árbitro de vídeo conversou com o árbitro de campo, e ontem, no jogo do Vitória, teve aquele escândalo, aquele lance, interpretativo, interpretativo, uma zorra, a bola tocou na mão, o gol do Criciúma era para ser invalidado, e hoje a gente se depara com esse pênalti escandaloso, foi um escândalo esse pênalti a favor do Sport hoje, um escândalo, parecia até que o Sport não podia perder esse jogo, o que estava aparecendo era isso, deu 13 minutos de acréscimo no primeiro tempo, 13 minutos de acréscimos no primeiro tempo, e 7 minutos no segundo, 20 minutos de acréscimo no jogo todo, será que teve esse tempo todo para dar de acréscimo, a parada do VAR, será que teve? A arbitragem do Brasil está uma vergonha, é uma vergonha essa arbitragem brasileira, vamos ver esse lance aqui, o lance do Sport, o pênalti, olha, dois erros desse pênalti, o pênalti que não aconteceu, o cara simulou, na cara dura, na cara dura, o jogador do Sport simulou o pênalti, e o árbitro deu, vamos ver aqui, olha, olha aí, puxou, se jogou, vamos pegar aqui de novo, vou pegar aqui, pegar mais para cá, aqui nesse lance, já aqui, pegar aqui mais um pouquinho, ó, ele, há alguma, será, houve um toque, toque aonde, rapaz, e se houve algum toque, foi suficiente para derrubar? Não, olha como ele se joga, olha como o cara se joga, olha como o cara se joga no lance, o pênalti, e escandaloso, gente, olha para isso, olha para isso, gente, olha para isso, lá se jogou, pronto, pronto, tocou, se tocou no pé, ele só sentiu depois, né, se tocou no pé dele, né, ele só sentiu depois, tocou no meu pé, vamos jogar, se joga no chão, gente, que absurdo foi esse, olha para isso, olha o lance, ó, nada, ó, se joga, pronto, se jogou, meu Deus do céu, eu tinha visto na hora, na televisão, só que eu estava na rádio, não conseguia achar o vídeo, depois esse vídeo começou a circular, né, nas redes sociais, e o árbitro marcou, e o pior, cadê a zorra do VAR? Para que serve o VAR? O VAR serve para quê? Para que serve o VAR? Então, a gente cai no descrédito, né, a arbitragem brasileira, que já é tão desacreditada, né, pelo torcedor brasileiro, depois de uma, de um lance desse aqui, gente, olha, olha que vergonhoso esse pênalti, ó, se jogou, se joga agora, pronto, jogou, olha para isso, ele vai se jogar, quer ver, puxou, se joga, pronto, alguma, mas será que não houve o toque? Beleza, e se houve o toque? O toque não foi suficiente para derrubar o jogador, não foi suficiente, ele se joga, olha aí, se joga, pronto, se jogou, se jogou claramente, aí depois para completar, né, para completar a palhaçada, né, do VAR, e a palhaçada da arbitragem, né, atrapalhada, eu não sei se, eu nem posso dizer aí se, será que foi uma atrapalhada, será que foi intencional, não sei, eu quero, quero não acreditar que houve ali maracutaia, né, não vou dizer isso, é que eu não tenho como provar, mas que a arbitragem brasileira é uma vergonha, é, tá, a arbitragem brasileira está passando vergonha, tá, no jogo de ontem do Criciúma, um gol validado de forma escandalosa, a bola tocou na mão do jogador do, do, do Criciúma, e agora esse lance aí desse pênalti vergonhoso, e depois, depois acontece isso aqui, ó, depois acontece isso aqui, ó, olha a cobrança do pênalti, vamos lá para a cobrança do pênalti, cara, aí o vídeo travou, foi? Vamos lá para a cobrança do pênalti, aí, olha a cobrança do pênalti aí, paradinha, é proibido, paradinha, pelo menos a FIFA proibiu, né, paradinha, deu paradinha, né, nada aconteceu, o lance, o gol foi validado, o pênalti foi validado, o gol foi validado, ninguém disse absolutamente nada, tá, é, e vocês sabem como é o nome desse cidadão aí, desse, desse abençoado, né, que o José Mendonça da Silva, né, José Mendonça da Silva Júnior, foi, é, foi o, 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 o árbitro que apitou essa partida, né, entre esporte, entre esporte e ponte preta, gente, que absurdo, viu, que absurdo o que aconteceu nesse jogo contra a ponte preta, parecia que o esporte não poderia perder o jogo, né, é, mesmo assim acabou empatando, o cara deu 20 minutos de acréscimos nos dois tempos, né, 13 no primeiro e 7 no segundo, é, estranho, né, ah, Guma, teve parada pra o VAR, analisou, mas será que teve 20 minutos de acréscimos nos dois tempos, será que parou esse tempo todo, será que parou esse tempo todo pra ele dar 20 minutos de acréscimos, eu não vi, mas, beleza, mas não adiantou, né, não adiantou, o fumo entrou pra cima do esporte, empatou, né, tava tomando 3 a 0, teve esse pênalti escandaloso, o esporte conseguiu empatar o jogo, depois teve o pênalti com paradinha, que ninguém disse nada, a arbitragem não disse nada, e o esporte acabou conseguindo conquistar o empate, né, ia sair derrotado, ia cair de posição, o esporte se manteve ali na segunda posição com 55 pontos, então, alô CBF, acaba com a arbitragem, acaba, ó, acaba, começa do zero, manda todo mundo embora, começa do zero, traz aí essa galera mais jovem aí que tá começando, aqui mesmo em Salvador tem uma galera boa, né, que pra começar a arbitragem, padronizar, né, ah, que um interpreta de um jeito, outro interpreta de outro, e o mesmo lance é marcado de um jeito por um árbitro, por outro árbitro, é marcado de outro jeito, vamos padronizar essa zorra, né, padronizar essa zorra pra não ficar dando margem, né, pra pensamentos dos mais diversos aí, porque a arbitragem brasileira está uma vergonha, valeu? Então, eu não vou falar mais nada não, vou ficar por aqui, porque senão vou falar besteira. Um grande abraço a todos, um beijo no coração de cada um, deixa o like no vídeo, é importante pra que o YouTube entregue a outros torcedores do Esporte Clube Vitória, é claro que o vídeo aqui tá falando sobre esse pênalti escandaloso aí, marcado a favor do esporte, porque o torcedor do Vitória tá na seca aí, né, tá secando aí o esporte, né, que vem na cola do Vitória ali, é, na luta pelo título do campeonato brasileiro da Série B, então o torcedor do Vitória tá secando aí o esporte e hoje o secador funcionou, né, porque o esporte perdeu pontos, perdeu dois pontos e o Vitória, independente do que aconteça na próxima rodada, tem mais uma rodada garantida na liderança, valeu? Grande abraço a todos, um beijo no coração, até o próximo vídeo.